Fala rapaziada, aqui é um pedacinho pra vocês aqui que vai rolar o ensaio do Chicão do Piseiro Daquele jeito pra tocar no paredão viu Solta aí com as teclas, daquele jeito pra tocar no paredão É tudo ao vivo viu É o ensaio do Chicão do Piseiro Estourou papão Tchaca 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 Isso é Chicão do Piseiro Daquele jeito Tava no vale da Colômbia, encontrei, não vinha lá Depois de várias defenderas, teve louco tchaca tchaca Abastei ela pra casa, me chamo, foi degustando Corrido nela e beijei o seu pescoço Corrido nela e beijei o seu pescoço Ela me fala assim ó Vai Agora vai ficar em casa vai Daquele jeito É o ensaio do Chicão do Piseiro Vai 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 Daquele jeito É o ensaio do Chicão do Piseiro É o ensaio do Chicão do Piseiro Ele não vinha lá e beijei o seu pescoço É o ensaio do Piseiro E o ensaio do Piseiro E o ensaio do Piseiro E aí